Bom, pessoal, então, eu vou mostrar aqui no meu manequim como posiciono os eletrodes pra fazer um eletrocardiograma. Ele tá em pé, porque fica mais fácil a filmagem, mas a posição correta é o paciente deitado, pode tá com um pouquinho do decúbito elevado. Bom, o coração, ele tá exatamente aqui, ó, um pouquinho aqui do lado direito, o restante do lado esquerdo pra cá. Então, eu vou contar, aqui próximo ao externo, o quarto espaço intercostal. Aqui, nesse ponto aqui, vai ser o V1, né? Então, eu vou posicionar as derivações unipolares. Depois, aqui na mesma direção, mas ao lado do externo, eu vou colocar o V2. O V3 é logo abaixo do V2, mas quando a pessoa tá começando a aprender, a gente fala assim, olha, pega a clavícula, uma linha média dela, hemiclavicular, desce até o quinto espaço intercostal. Posiciono aqui meu eletrodo, esse é o V4. E o V3 é aquele que fica entre o V2 e o V4, então, não tem erro. O V5, eu pego a axila e posiciono na linha axilar anterior, olha, na mesma direção aqui do quinto espaço intercostal. E o V6, logo ao lado, que é a linha axilar média. Então, essa aqui são as unipolares. As bipolares, que é aquelas que, classicamente, a gente põe na periferia, na extremidade dos membros, olha, longe de ossos e tendões, pra que não haja interferência, e nos tornozelos, eu tenho uma variação. Eu posso colocar aqui, olha, no próprio tronco do paciente. Então, aqui seria uma delas, né, que é o braço direito, no segmento, olha. A outra seria essa aqui, ó, no segmento do braço esquerdo, left arm. Aqui, no abdômen, aqui no quadrante bem inferior, olha, na linha da perna direita, e aqui na linha da perna esquerda. É uma variação técnica, que é possível e dá muito certo também, ok? O resuminho disso tá na legenda, e vocês não deixem de ler e salvar pra usar no plantão. Um beijo e até a próxima.